E agora me conta, você tem cuidado da sua saúde de forma correta? Tem feito exercícios físicos diariamente? Olha, se não, tá na hora de tomar uma providência, viu? Um estudo recente do Ministério da Saúde trouxe um alerta. Três de cada cem mortes aqui no país tem a ver com o sedentarismo. O treino semanal da Larissa é desse jeito, intenso. A jovem tem 22 anos e, apesar da boa forma, passou a maior parte da vida sendo sedentária. Demais, eu tinha uma preguiça, uma falta de ânimo de ir na esquina de casa. Não tinha ânimo pra nada, nem pra sair. A paixão pelo Muay Thai e a luta marcial tailandesa despertou em Larissa há pouco mais de um ano. Nesse tempo, já foram mais de 15 quilos eliminados. Isso sem contar o bem-estar, que mudou a vida dela completamente. Hoje em dia, sou uma pessoa com uma autoestima bem mais elevada, uma pessoa mais alegre, controlada, mais calma. A mudança de hábitos precisa ser imediata em nossas vidas. Até porque a falta de exercícios físicos já prejudicou muita gente até agora, né? Bom, um estudo recente do Ministério da Saúde trouxe um alerta sobre o assunto. De acordo com a pesquisa, foi comprovado que 3 a cada 100 mortes registradas no país estão ligadas com o sedentarismo. O levantamento é referente aos casos registrados em 2017. Naquele ano, foram cerca de 1 milhão e 300 mil mortes no Brasil. Dessas, mais de 34 mil e 200 estavam relacionadas com diabetes, o câncer de mama e doenças cardiovasculares. Males relacionados à falta de atividade física. A obesidade hoje já é considerada uma doença. E nessa obesidade é onde a pessoa pode desenvolver a hipertensão, a diabetes, outros riscos. E tem um conjunto de fatores chamado síndrome metabólica, que é quando a pessoa começa a desenvolver essa pressão alta ou a diabetes, o aumento da circunferência abdominal. E esse conjunto de fatores é chamado síndrome metabólica, que é o que leva ao maior risco de morte. Para o especialista, o primeiro passo para uma transformação na qualidade de vida é o querer. Se a pessoa se planeja, já organiza um tempo, é o ideal para você fazer. E quanto tempo? Segundo os protocolos, eles falam de 150 minutos semanais. O que seria isso? 30 minutos, 5 vezes por semana. Então, isso é um bom para o desenvolvimento do exercício físico e da atividade física.